Bom, boa noite a todos, meu nome é Lucas, eu vou estar aqui com vocês hoje nesse webinar para alguma orientação, alguma dúvida que vocês tiveram. Sejam muito bem-vindos ao webinar da Fundação Vanzolini. Para aqueles que não conhecem ainda, a Fundação Vanzolini é uma fundação ligada à PoliUSP, ela foi fundada por professores da engenharia de produção e atualmente atua em diversas frentes, como a certificação, gestão de tecnologias em educação e também na educação, através dos cursos de atualização, capacitação, pós-graduação e até MBA. Agora nós vamos iniciar o webinar de hoje com o professor André Riccardi e um bom webinar para vocês e uma boa noite a todos. Pode começar, professor. Ok, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês neste webinar, que é meio webinar, meio workshop, meio uma aula aberta. Então a gente tem aí uma mistura de formatos, meio online, não é presencial, mas é meio online. Eu queria começar fazendo uma pesquisa com vocês, queria que vocês pegassem aí o link, deixa eu jogar o link aqui no bate-papo também, vamos ver se eu consigo. Vamos lá. Estou tendo algum problema aqui para visualizar as telas direitinho, mas acho que eu consigo jogar aqui o link para quem tiver, não consegui ler o QR Code. Vou jogar para todo mundo aqui, só um minutinho, quem já consegue ler aí pelo seu celular, são poucas perguntas. Eu joguei aqui também no bate-papo para vocês. por favor, por favor, que vocês respondam aí essas questões bem rapidamente, e a gente já vai dar uma olhada junto aí na resposta de vocês. Vou dar uns 30 segundinhos aí para o pessoal pegar o código, o link, e a gente já começa a conversar. É, pessoal, o Lucas colocou a mensagem, quem tiver com o áudio aberto, por favor, deixe no mudo, tá? E vou pedir para que vocês mandem as perguntas aí pelo chat. E aí, eventualmente, no final, a gente abre para perguntas diretamente por áudio aí, dependendo de quantas pessoas estiverem conectadas, para a gente não perder aqui, não virar bagunça, né? Muita gente falando junto, pode virar bagunça. Ok. Acho que o pessoal já respondeu. Deixa eu puxar aqui. Minha janela. Já tem aí quatro, já responderam. Espera aí que eu vou ter que voltar lá para tirar o laser, senão ele me deixa o mouse aqui, eu não consigo ver. 15 respostas. Quantas pessoas nós temos conectadas? Eu não consigo ver aqui, Lucas. 54. Tá. Vou deixar mais um tempinho, então, para o pessoal responder. Por enquanto, já 22 responderam, quase metade. Tem alguém que está com dificuldade de acessar o link? O link está no chat e não consegui pegar. É, Fábio, eu acabei de mandar aí o link. Você não conseguiu acessar? Ou talvez a mensagem dele tenha vindo com um delay. Ah, você entrou agora? Espera aí que eu vou mandar de novo. Um pouquinho. Tá. Pronto. Mais um pouquinho aí, pessoal começando a responder. Tá, deixa eu começar a dar uma analisada aqui. Vamos lá. Então, 61% está interessado em se certificar PMP. Então, mais ou menos, 60% de 3, 18, 20 pessoas, mais ou menos. E tem que ter umas respostas. Não. Estou indeciso, 13%. Já sou certificado. Tem uma certa quantidade aqui que não está aparecendo para mim. Não tenho a menor ideia do que seja PMP. Me inscreve nesse workshop para conhecer. Ok. Então, tem um pessoal também que nunca viu. Vou baixar um pouquinho aqui. Daqui a pouco a gente volta. Por que você se interessou em participar desse workshop? Então, tem gente que está iniciando a preparação. Estou interessado em obter a certificação. E aí, tem um misto aí. Tem várias respostas. Aqui, colocar com um amigo. Colaborar com amigos que estão procurando. Tem algumas outras respostas. Aqui, tem os pré-requisitos. Tem algumas pessoas aí. Não sei se vocês entenderam aqui. Porque, atualmente, os pré-requisitos da certificação mudaram um pouco. Eles têm aí agora uma qualificação de pré-requisitos para mestrado ou doutorado. Quando você tem mestrado ou doutorado, você tem que ter, no mínimo, dois anos ou 24 meses liderando o projeto. Você tem que ter cinco horas de algum tipo de formação. Aqui, para quem não tem mestrado ou doutorado, mas tem uma graduação. No mínimo, de quatro anos ou que tem um curso de, no mínimo, quatro anos. Então, você tem que ter três anos ou 36 meses. Depois, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, tem o pessoal aqui que respondeu dos pré-requisitos. Vamos voltar um pouquinho. 37 respostas. Ok. Então, nós temos aí 64, 65% dos que responderam e estão conectados, estão interessados. E tem uns 10, quase 11% que estão indecisos. Muito bem. Para eu ter uma ideia, como é que eu vou conduzir. Então, vamos lá. Já vimos aí a pesquisa. Vocês podem continuar respondendo. Depois, a gente volta aí e dá uma olhada como é que está o resultado. Vou começar a falar rapidamente. Talvez, até alguns de vocês tenham assistido a uma palestra que eu fiz no dia 18 de junho. Eu falei um pouquinho sobre o mercado de trabalho. Eu falei um pouco sobre a certificação PMP de uma maneira geral. Mas aqui existem alguns números aqui no site do PMI. Tem um Pulse of the Profession, que é uma pesquisa mundial que o PMI faz, onde ele apura algumas informações com relação ao mercado e às empresas. E também com relação a salários. Então, aqui você vê que quem hoje tem uma certificação PMP na pesquisa com relação a Brasil, você tem aí por volta de 29% a mais no salário. Ou seja, a pessoa ganha quase 30% a mais na média do que um profissional que trabalha com gestão de projetos e que não tem essa certificação. Então, é uma certificação muito valorizada e que acaba representando o quê? Representando um aumento na remuneração dessas pessoas. Aqui tem alguns números gerais do PMI. Então, hoje o PMI tem por volta de 604 mil associados no mundo, um pouco mais que isso. Está em 214 países. E hoje, aqui, o que é mais importante para esse nosso encontro de hoje, o PMP. Hoje, nós temos mais de um milhão de profissionais certificados PMP no mundo. O que significa isso? Significa que as empresas valorizam essa certificação. Aqui, para quem quiser dar uma olhadinha, é a página oficial da certificação. Então, o nosso objetivo aqui hoje não é explorar todas as informações com relação à certificação, mas mostrar para vocês por que é importante você obter essa certificação através de um exercício, mostrando algumas ferramentas para que a coisa fique bem dinâmica. E também que você saiba onde buscar essas informações. Então, também vou jogar esse link aqui no chat. Estou com a página aqui com outro monitor do lado. Para quem quiser, depois, dar uma olhada. No final da palestra, eu vou mandar todos esses links de novo para vocês aí. Então, quem por acaso não conseguir pegar, não se preocupe. A gente vai conseguir depois passar para todo mundo esses links. Então, aqui tem o quê? Tem todas as informações com relação à certificação PMP nesta página oficial do PMI. E aí, é importante também esclarecer a vocês o seguinte. Quem não conhece muito bem o PMI, o PMI tem representações regionais, que a gente chama de capítulos ou chapters em inglês. O que são esses capítulos? São a representação da comunidade do PMI local. Ou seja, a gente responde para uma central, para um quartel-general, um headquarter, uma sede. E a gente também tem o quê? A gente tem uma certa autonomia local para desenvolver atividades com a comunidade. No nosso caso aqui, eu falo nós porque eu faço parte da diretoria do PMI São Paulo. Somente sou vice-presidente de operações do PMI São Paulo. Então, você tem a representação local dessa comunidade de gerenciamento de projetos, mas todas as informações que estão relacionadas às certificações, o PMI tem várias certificações, tem o PMP e tem outras também, elas são administradas, elas são coordenadas, elas são concedidas através da sede, através do escritório central do PMI no mundo que fica na Pensilvânia. Tudo bem? Então, continuando aqui, nós temos mais algumas publicações no site do PMI, vocês podem procurá-la também. Tem uma que fez uma pesquisa de perspectivas do mercado entre 2017 e 2027, ou seja, para os próximos 10 anos. Por que eu trouxe esse número para vocês? Principalmente para destacar isso aqui. Deixa eu mudar aqui para a canetinha, que eu acho que fica mais fácil para mostrar. Então, aqui, o que está dizendo? Está dizendo que em 2027, os empregadores, para quem não domina inglês, vão precisar aproximadamente de 87,7 milhões de pessoas trabalhando com gerenciamento de projetos, ou seja, trabalhando orientado em funções orientadas a gerenciamento ou gestão de projetos. Ou seja, é um mercado muito promissor. E quando você tem a certificação, você tem aí uma possibilidade muito maior de que você consiga se colocar. Por quê? Porque você tem um atestado do PMI global de que você conhece, com uma certa habilidade ou com capacidade de utilização desse conhecimento, as práticas que o PMI preconiza mundialmente. Então, é um reconhecimento profissional que nós vamos falar um pouquinho depois sobre como que isso é concedido. E aí você tem também o quê? Se nada for feito, o que se diz nessa pesquisa? Se nada for feito, nós teremos como, entre aspas, uma perda de oportunidade de quase 208 bilhões de dólares. Ou seja, uma perda potencial, potential loss. O que é isso? Nós vamos deixar de gerar negócios, nós vamos deixar de potencializar, por falta de aproveitamento de talentos, ou seja, das pessoas terem se desenvolvido para conseguir entregar melhor os projetos, um absurdo, um número absurdo, em termos de perda de oportunidade, nos 11 países que foram analisados. E aí também, rapidamente, eu fiz uma pesquisa aqui, menos de um mês atrás, no dia 18 de junho, cheguei lá, vagas de emprego para gerente de projetos no Google, 7.510.000 resultados. Então, tem oportunidades para quem conhece gestão de projetos? Não tenha dúvida nenhuma. E cada vez vai precisar mais. Por quê? Porque para quem não conhece muito gestão de projetos, você gerenciar projetos de uma maneira profissional está relacionado ao quê? A você executar melhores práticas, a você aproveitar as práticas que comprovadamente aumentam as chances de sucesso de um projeto. E um profissional que é certificado PMP, ele pode até não aplicar isso, mas ele com certeza conhece isso, porque ele passou por um exame de 200 questões que ele avaliou se ele tem o conhecimento básico ou não. Então, se ele sabe aplicar esse conhecimento, se ele tem vontade de aplicar esse conhecimento, são coisas distintas, que aí o empregador vai ter que avaliar. Então, é relacionado ao comportamental da pessoa. Mas, sem dúvida nenhuma, uma pessoa que tem uma certificação PMP, ela tem o quê? Ela tem um conhecimento básico de quais são essas melhores práticas, ou seja, aquilo que vai aumentar as chances de sucesso do projeto. E o que significa aumentar as chances de sucesso de um projeto? Significa você entregar mais rápido, você gastar menos, você entregar um produto do projeto com mais qualidade, você atender as expectativas das partes interessadas, das pessoas que, de alguma forma, têm algum tipo de relacionamento com o projeto. Então, tudo isso são melhores práticas. Eu estou aí, para quem tem um pouco mais de conhecimento, tem um pouquinho de paciência, porque a gente tem um público aí que não conhece muito, eu estou fazendo um alinhamento de conhecimento bem rápido, ok? O que mais que nós temos aqui? Uma pesquisa também no Google, vagas de emprego de PMP, 165 mil resultados. Isso significa que a gente tem 165 mil vagas? Não. Mas que a gente tem algum tipo de referência de vagas do mercado no Google com relação a PMP, ou seja, relacionadas à certificação PMP. Aí nós temos também aqui no Cato, 311 vagas de emprego de gerente de projetos. Então, tem um mercado potencial. E nós estamos falando o quê? De um momento no meio da pandemia, nós estamos falando de um momento no meio de isolamento social, num momento de dificuldade econômica no mundo inteiro. Ou seja, existem oportunidades para os gerentes de projetos, talvez principalmente porque as empresas vão precisar gastar menos, eu acabei de falar, vão precisar entregar com mais qualidade, para poder concorrer com as empresas que são seus concorrentes, para poder ganhar o mercado em relação aos seus concorrentes, vai precisar gastar menos. Ou seja, vai se procurar profissionais que consigam desenvolver esses projetos e que tenham essa capacidade de entrega, tenham essa capacidade de fazer melhor, de fazer com que as coisas aconteçam de uma maneira em que os resultados sejam melhores. Pois bem, nós vamos começar a trabalhar agora. Chega de papo, né? Então, tem um link aí para vocês também, também vou compartilhar aqui, que é um exemplo de um projeto no Easy Life Canvas. Eu vou usar uma criação minha aqui, que é o Easy Life Canvas, para que a gente consiga trabalhar de uma maneira colaborativa. Vou dividir vocês em salas daqui a pouquinho, e vocês vão trabalhar juntos. Primeiro, carreguem aí esse Canvas e deem uma olhadinha nele, que eu já vou carregar o meu aqui. Só estou deixando o link aí para dar tempo de vocês carregarem. Tudo bem aí? Vamos em frente? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, sair fora. Não é aqui agora, não. Vamos dar uma olhada aqui, então, no Easy Life Canvas, que eu já deixei pré-preparado aí. Já temos aí 16 pessoas conectadas. O que nós vamos fazer, na verdade? Eu criei aqui uma primeira versão do Canvas. Eu vou dar uma explicada rápida para vocês primeiro. Guardem aí o que vocês carregaram. Quem está aí usando o Canvas, volta para cá, olha para mim de novo, olha para a minha tela aqui. Daqui a pouco vocês vão lá e vão trabalhar juntos aí nesse Canvas. Mas, por enquanto, olha para cá. Acompanhe aqui na minha tela. Então, isso aqui o que é? É um Canvas que te permite você organizar as ideias iniciais de um projeto. Por que eu criei esse Canvas? Eu criei esse Canvas para aproximar as pessoas que não entendem gestão de projetos de maneira profissional, ou seja, que não têm os conceitos, que nem precisa ter, de forma que elas consigam utilizar a gestão de projetos nos seus projetos profissionais e também nos seus projetos pessoais. Depois eu vou mostrar para vocês um canal que tem um link lá de explicação. Isso aqui é uma ferramenta gratuita. Os treinamentos que estão disponíveis lá no meu site são gratuitos, ok? E eu resolvi montar aqui, então, para ajudar vocês a entender como que a gente organiza um projeto para que você consiga obter sua certificação PMP. E o que é um projeto? Um projeto tem um objetivo específico. Então, aqui no meio, você já está vendo, deixa eu trocar aqui para o laser, você já está vendo que a gente tem o quê? O objetivo. Então, nesse centro aqui do Canvas, é para a gente colocar o objetivo ou os objetivos do projeto, para a gente ficar de olho neles. Eu defini um objetivo, eu quero conquistar, eu quero obter uma certificação PMP até o final de 2020. Já vou falar porque até o final de 2020. Então, eu coloquei isso como objetivo. E aí existe uma sequência aqui para você ir pensando nas principais informações de um projeto e que se aplica, se não a totalidade, a grande maioria dos projetos. Professor, como é que o senhor tem certeza de que isso funciona para qualquer tipo de projeto? Porque nós estamos testando essa metodologia há mais de quatro anos e ela começou a ser desenvolvida há mais de oito anos atrás. Oito anos! Então, ou seja, a gente já tem um universo de projetos em que se testou essa metodologia muito grande. Tanto projetos... O primeiro foi a construção de uma casa de boneca com a minha filha, com a Amanda, casa da Rebeca, que é a boneca dela. E foi até a construção de hidrelétricas e projetos de grande porte. Então, a gente tem essa certeza de que, sabendo usar, isso vai te ajudar. E aí vamos voltar aqui para o mundo do PMP, então. Então, quando a gente fala dos projetos, eu tenho que ter um porquê. Então, por que eu vou executar esse projeto? Vamos olhar, então, para o PMP. Porque, primeiro, o mercado valoriza a certificação. Mostrei alguns números aí para vocês. Será que se eu não tivesse as empresas valorizando essa certificação, eu teria um milhão de pessoas certificadas hoje? Quem que ia pagar um dinheiro... eu vou falar daqui a pouquinho sobre os valores aqui da certificação, aqui nesse quadrante 8 aqui. Quem iria investir para pagar o valor, fazer uma prova, se preparar, estudar, se as empresas não valorizassem? Ninguém. Segundo, oportunidade de aumentar a remuneração. Mostrei para vocês aí que no Brasil, em média, representa um salário 29% maior do que um salário de um gerente de projetos ou de um profissional que não tem a certificação PMP. Outros profissionais respeitam a certificação. Não tenha a menor dúvida disso. Eu falo muito para os meus alunos que, quando eu tirei minha certificação PMP, eu já era professor de pós-graduação em gestão de projetos, já tinha muitos anos de experiência trabalhando em projetos, muitas vezes liderando esses projetos, gerenciando os projetos. e as pessoas começaram a me olhar, a me respeitar de uma maneira muito diferente do que aquilo que vinha acontecendo até o momento. O que mais? Conhecimento e experiência validados pelo PMI, que é o Project Management Institute. Ou seja, eu tenho um Instituto Mundial de Gestão de Projetos que está em mais de 200 países, que tem mais de 600 mil associados no mundo e que está me dando um certificado de qualidade, uma chancela como profissional de que eu conheço as práticas que o PMI preconiza. E a exigência do empregador ou do cliente. Ou seja, pode ser que, nesse momento, muitos de vocês que estão aqui participando desse workshop estejam o quê? Estejam justamente procurando a certificação porque a empresa onde você trabalha está exigindo isso ou o seu cliente está exigindo para que você trabalhe e para ele que você tenha a certificação PMP, isso tem sido aumentado, ou seja, isso tem sido uma progressão geométrica no mercado. As pessoas, as empresas estão procurando qualificar os seus profissionais e aquelas empresas que contratam empresas especialistas em projetos ou que contratam profissionais para alocar nas suas empresas que conhecem gestão de projetos estão exigindo a certificação do PMI. de emprego. Mas aí não tem sentido a gente fazer, a gente pode ter porquês para um projeto, mas eu preciso ter benefícios também. Então, por quê? Qual o benefício que eu busco? E aí vocês vão fazer uma reflexão se são esses ou outros benefícios que você está procurando. Aumentar a sua empregabilidade já era uma coisa importante no momento que nós estamos vivendo diante desse novo vírus, mais ainda. por quê? Porque as demandas, as vagas de mercado vão diminuir e aí aqueles que têm uma melhor qualificação, que têm um currículo melhor, que têm uma especialização melhor, que têm certificações, com certeza vão ter uma chance maior de serem contratados. O aumento da remuneração pessoal, já falamos sobre isso também, é um benefício. O aumento da respeitabilidade, vejam que está relacionado ao benefício com o porquê ou os porquês. e o aumento do conhecimento pessoal, sem dúvida nenhuma. No mínimo, você vai aprender bastante. Já tivemos vários casos de pessoas que fizeram o curso preparatório PMP, não porque queriam a certificação, mas porque queriam conhecer as práticas do PMI. Pois bem, aí você vai para quem está envolvido, quem tem algum tipo de relação com esse projeto. Então, você mesmo, aqui eu coloquei nesse projeto eu em destaque, por quê? Porque é um projeto que depende muito de você. A gente tem muitos alunos também que chegam num curso preparatório PMP a professora vir aqui porque o senhor vai me fazer passar no exame PMP. Ninguém vai te fazer passar no exame PMP, a não ser você mesmo. Então, se não houver um esforço pessoal, não há como você passar no exame PMP. Então, empurrar a responsabilidade para outras pessoas é fácil, mas quando você está falando, por exemplo, emagrecer, aí eu não consegui emagrecer porque a minha mulher ou o meu marido ou o meu namorado ou a minha namorada faz comidas deliciosas e eu não consigo resistir. A culpa é do outro que fez uma comida deliciosa e não tua que não teve a força de vontade de não comer aquela comida. Não está correto, né? Então, depende muito de você. Então, você é o principal ator desse projeto. Você vai conquistar a sua aprovação. O PMI, sem dúvida, eu coloquei alguns aqui para ilustrar. Família, amigos, o empregador, se ele está exigindo, professores, se você for fazer um curso, clientes e assim por diante. uma empresa de treinamento, se você for contatar, uma empresa, se for fazer um treinamento em algum lugar. E aí, aqui as necessidades e expectativas. Então, eu coloquei algumas de novo. Fiz esse começo aqui para ilustrar. E você vai montar o seu projeto. Você vai programar, você vai planejar aqui aquelas informações que são importantes para você. Esse canvas, eu acabei não comentando, o PPT, já mandei o link. Ah, o PPT, posso mandar depois sim, viu, Marcelo? Não tem problema nenhum. Depois eu peço para o pessoal mandar o PPT para vocês aí pelo sim. Estou acompanhando aqui o bate-papo. Então, vamos lá. Então, atender aos pré-requisitos da certificação. Primeira coisa. Então, eu tenho que ter os pré-requisitos. Talvez alguns de vocês não tenham. Ter tempo livre para estudar. Então, não adianta também achar que os outros vão estudar por você. Você tem que se programar. E, gente, isso é foco. Falo muito para os alunos. Fica aí dois meses, dois, três meses, sem assistir novela, sem assistir aquela série que você gosta, sem participar de todas as festas com a família. Quando a gente tinha aí os bares e tudo mais aberto, sem ir toda sexta-feira para um happy hour. Tem um dia que você está alucinado, não aguenta mais, também não vai adiantar você estudar. Mas você vai precisar ter foco, você vai precisar ter tempo para estudar. Somente as aulas não te aprovam no exame do MPT. exige uma carga de estudo maior do que a carga de horário de aula. Estudar com materiais de boa qualidade, fazer muitos simulados. Então, simulados, com toda a prova de certificação, vestibular, você tem que fazer simulados, você tem que treinar. Fazer um treinamento preparatório, você pode falar, não preciso de um preparatório, não quero fazer. Ok. Existem pessoas que passam no exame do MPT sem fazer um curso preparatório? Existem. Se vocês perguntaram para uma pessoa que ensina gestão de projetos há, deixa eu parar para pensar aqui, 26 anos, mais ou menos, que eu sou professor de gestão de projetos. Eu estudo a área 35. E alguém que tem um método que eu desenvolvi de preparatório para PMP há 13 anos, eu diria para você que se você fizer um preparatório, você vai ter uma chance muito maior de passar. Não significa que você não tenha capacidade autodidata, que você não tenha foco, que você já não tenha uma base em que você consiga estudar sozinho e passe. De novo, nós temos casos de pessoas que passam, mas sem dúvida você fazer um treinamento preparatório vai te ajudar. Eu, particularmente, fiz um preparatório PMP, mesmo sendo professor e tudo mais. Por quê? Porque existem nuances, existem detalhes, existem dicas importantes para você passar no exame PMP. Se associar ao PMI, já vou explicar por que é importante você se associar ao PMI, participar de grupos de estudo, ajuda muito, tem vários grupos de estudo aí no mercado e entender o PMP ou PMP Handbook e o Examination Content Outline, que são os dois principais documentos que estão naquela página do PMP que eu passei para vocês, onde você tem explicação no PMP Handbook, toda a explicação da certificação e no Examination Content Outline é o documento que tem o quê? que tem a base de conteúdo para você estudar. Tudo bem? Onde você tem que buscar o conhecimento, o estudo para que você seja aprovado. E aí, aqui no 5, nós vamos pensar nas entregas. A aplicação, o que é? Você ir lá preencher o formulário e submeter ao PMI global. Ou seja, você está submetendo a ele dizendo que você tem os pré-requisitos e você tem aquela experiência. Aqui, para quem já está se preparando, que é uma boa parte do grupo, tem uma novidade interessante. Foi lançada recentemente, inclusive, eu descobri agora no finalzinho da semana passada, tinha saído um pouquinho antes, que você não precisa mais colocar a quantidade de horas específicas em cada atividade nos projetos, ou seja, a sua experiência. Você vai colocar somente a quantidade, o prazo, perdão, não é a quantidade, o prazo que você trabalhou em um determinado projeto, ou seja, em que data você começou a trabalhar no projeto, em que data você terminou de participar desse projeto. Não existe mais a necessidade de alimentar a quantidade de horas nessa aplicação. Aulas, então participar de aulas, ou senão você vai ter que estudar por sua conta, simulados, a associação ao PMI, executar o exame em si, e depois eu coloquei aqui uma brincadeira, mas na verdade não é uma brincadeira, você espalhar nas redes sociais o que você passou, que você é PMP. Por quê? Porque, não sei se vocês sabem a diferença entre, por que a gente come mais ovo de galinha do que ovo de pata? Muita gente tem ditado popular, até para isso, muita gente brinca com isso. Porque a galinha acaba de colocar ovo, ela vai lá e faz barulho. A pata, ela acaba de colocar ovo, ela fica quietinha lá no canto dela. Então, você precisa fazer barulho, precisa contar para todo mundo que você, a partir daquele dia, é MP. No mínimo, faz bem para o ego. E aí, aqui a gente chega nas condições. Então, aqui nós vamos falar o quê? de oportunidades, que são os riscos positivos, de ameaças, que são os riscos negativos, de premissas e de restrições. Mas, no fim, você não precisa saber a diferença entre um e o outro. Aqui eu vou ilustrar porque nós estamos em um universo de pessoas aqui que muitos conhecem o conceito. Então, uma oportunidade, ou seja, algo que é positivo. O número um é a experiência de outros que fizeram o exame. Então, a gente tem pessoas, muitas vezes você conhece pessoas, ou você vai fazer um curso, por exemplo, você vai ter que ser treinado para uma pessoa que já fez o exame. Então, você vai ter oportunidade de saber como que é esse exame. Número dois, existem bons cursos no mercado, sem dúvida nenhuma. Existe o da Avanzorina, que vocês estão vendo aqui hoje, que nós vamos falar um pouquinho sobre ele depois, mas existem vários outros no mercado. Três, oportunidade também, experiência de outros que fizeram o exame. Epa, repeti aqui, melhor era para escrever outra coisa, perdão, falha minha. Quatro, falta de tempo para se preparar adequadamente. Então, se você não tem tempo para se preparar adequadamente, isso é uma ameaça, ou seja, um risco negativo. É a possibilidade de você não conseguir executar as atividades de estudos. cinco, uma outra ameaça, outras prioridades atrapalham os estudos. Então, você pode ser demandado por um trabalho, hoje em dia não está tão comum, mas você pode ter que fazer uma viagem. Aí o curso hoje em dia tem muitos online, o que eu vou apresentar para vocês é online. Então, você ir para outro país não necessariamente iria atrapalhar nesse caso. Mais um aqui, premissa, local adequado para estudar. Então, nós estamos, muitos de nós, trabalhando no formato de home office. então também é importante o que? Você ter um espaço em que você consiga estudar com tranquilidade. E uma restrição, uma coisa que pode dificultar, você ter filhos pequenos em casa. Então, se você está dentro da sua casa, está trabalhando em casa, vai ter que estudar em casa também e você tem filhos muito pequenos, é mais difícil de controlar, é mais difícil da criança entender que você vai precisar ter aquele momento de reclusão. Como é que você vai se adaptar a isso? Então, essas condições são aquelas condições que influenciam o seu projeto. Você vai precisar pensar para conseguir atingir o seu objetivo. E aí, nós temos um roteiro de estudos para isso, o Z-Script, que vai dizer como isso vai fazer, vou mostrar para vocês. E aí, aqui é uma alusão dos principais custos. Então, o exame, quanto ele custa? Ele custa 555 dólares para quem não é associado ao PMI e custa 405 dólares para quem é associado ao PMI. E aí, você pode falar assim, mas por que compensa eu me associar ao PMI? que eu coloquei ali como uma das entregas, você se associar ao PMI. Por quê? Você vai economizar dinheiro. Se você colocar isso aqui em dólar, são 150 dólares. Pegue aí pela cotação de hoje e vai dar uns 800 reais, mais ou menos. Só que, mais que isso, o PMI está fazendo uma situação aqui para o Brasil e para a África também, para alguns países da América Latina, se eu não me engano, onde ele está, ele fixou o valor em reais. Então, hoje, para você se associar ao PMI, você vai pagar 497 reais, mais 39 da primeira vez. Ou seja, eles congelaram o valor da associação ao PMI em 3,9 reais. Era a cotação que estava na época que isso aconteceu. Foi antes, sem dúvida nenhuma, foi antes da pandemia. E aí, você pode, eventualmente, querer comprar mais simulados e, eventualmente, você pode querer fazer um curso. Então, deixei ali em branco. o que nós vamos fazer agora? Vamos trabalhar. Então, vou dar aí, deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Espera aí que eu perdi minha janela de carro. Ô, caramba, eu tirei o compartilhamento. Desculpa, eu cliquei no lugar errado. Deixa eu achar onde eu estou aqui. Um minutinho. Estou visualizando a tela de Ilda Marina Rinaldi. Ilda, você precisa parar de compartilhar a sua tela. Você deve ter clicado sem querer aí no compartilhamento. Deixa eu compartilhar a minha de novo aqui. Espera aí. Todo mundo está vendo a minha tela aí? Eu preciso ter a tela aqui para abrir para as salas simultâneas. Eu estou como anfitrião da reunião, Lucas? Eu vou colocar agora, aí depois o senhor me volta, porque ainda tem gente entrando na sala. tá. Somente aí. É que acho que para poder fazer a sala simultânea, eu vou ter que ficar como anfitrião. Senão, eu não vou conseguir. Já passei. O problema é que eu não estou enxergando a tela lá onde eu compartilho isso. o que aconteceu, hein? Você sabe como é que eu faço para voltar a tela onde... Deixa eu ter rompido o compartilhamento. Deixa eu ver. Ah, voltou aqui. Aqui eu consigo. mas eu não estou vendo o recurso de sala simultânea aqui. Não está aparecendo. E olha que eu tinha testado isso, hein? Você sabe se está bloqueado essa conta sua e nova, Lucas, que você criou? Não, é a conta da Vanzolini que a gente pede licença para o pessoal lá da educação. Por que não está aparecendo aqui para mim salas compartilhadas? Não está aparecendo Não está aparecendo Não está aparecendo Não está aparecendo Que estranho. Opção de compartilhamento avançar. Não. Não é isso aqui, não. Bom, pessoal, vamos fazer diferente, então. Vocês estão enxergando aí o Canvas, né? Então, eu vou pedir para que cada um abra um Canvas e faça uma cópia dele. Eu vou mostrar aqui para vocês. Como é que você faz isso? Vocês estão enxergando um modelo que vocês não conseguem mexer, certo? Vem aqui, ó. Eu não estou conseguindo ver ainda, professor. Eu acho que a galera também não deve... Ah, eu parei de compartilhar. Espera aí. Na verdade, está compartilhando, mas está em uma página do Zoom. Para mim, pelo menos. Ah, tá. Espera aí. Para mim, está igual. Vou compartilhar a outra tela. Agora vocês devem estar vendo. Isso, agora deu. Legal. Agora sim. Então, vocês vão vir aqui, ó. Nesse modelo que vocês estão acessando aqui, arquivo, fazer uma cópia, toda a apresentação. Então, vocês vão criar uma cópia dessa apresentação. Vamos colocar um nome que vocês quiserem aqui e dar OK. Vocês vão abrir. Vão ter uma cópia igualzinha a esse arquivo aqui para vocês trabalharem. E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar... Deixa eu ver como é que eu estou aqui de tempo. Cinco minutos para vocês trabalharem aí. Vamos lá. Todo mundo trabalhando. Se alguém precisa perguntar alguma coisa, eu vou deixar meu microfone aberto aqui. vocês já podem começar a organizar o seu projeto aí. Tem os post-its aí do lado. É só puxar, escrever dentro. Isso é um Canvas online. Vocês podem utilizar para qualquer projeto seu. Depois eu vou mostrar para vocês onde tem um modelo desse limpo para você começar um projeto novo. É só fazer exatamente isso que eu fiz aqui. tem toda a explicação aqui no arquivo, tá? Só para confirmar. Para essa atividade de agora, pode ser qualquer projeto? Ah, trabalha em cima desse aí. De obter a certificação, né? É. Só para você pensar um pouquinho aí. É que você não vai tirar a certificação, é isso? Isso. Tá, mas aí brinca aí um pouquinho. Não, eu vou. Não, eu vou. Desculpa, eu entendi errado. Eu vou sim. Depois você faz um projeto seu aí o que você quiser, à vontade. Beleza. Só para vocês sentirem aí, ó. Vou aproveitar e dar uma olhada como é que ficou a pesquisa aqui. 39 responderam. 25. 2 pessoas que já são certificadas. 3. Não mudou muito da última vez que eu vi aqui, não. Os percentuais. 5. 6. 7. 7. 7. 10. E aí Vou fechar meu WhatsApp aqui, senão ele fica fazendo barulho. Em verdade, eu queria fazer um negócio diferente com vocês. Vocês iam trabalhar em duplas, em trios, mas infelizmente não carregou aqui as salas compartilhadas. Isso é configuração da conta. Então, provavelmente mexeram lá e a gente não estava sabendo. Não tem problema, não prejudicou. Agora cada um já tem seu arquivo. Mais dois minutinhos, tá, gente? Tchau. 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 Tem bastante gente aí que está conectada, que não está. Não pegou o modelo aqui, não se conectou aqui, pelo menos. Não tem problema. Depois, como eu falei, vou passar todos os links para vocês, tá? Tchau. 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 Alô, deixa eu ver aqui. Tem três aguardando, vixe Maria. Agora que eu vi. Deixa eu devolver aqui um anfitrião para o Lucas. Será que a gente não conseguiu? Lucas Silva. Pronto, Lucas. Te devolvi aí o anfitrião. Alguém quer falar? Chama aí no bate-papo. Levanta a mão. Acho que ninguém quer falar. Oi, André. Oi. Vou falar, mas pode ser sobre outro ou tem que ser só sobre necessidade, expectativa? Não, pode. Fica à vontade. Ah, tá. Bom, eu ainda não tenho requisito da experiência, sabe? Mas trabalho geralmente com colegas que falam muito sobre o PMP. Então, esse foi um ponto que eu coloquei como oportunidade. Acho que é um ponto que ajuda bastante. Conviver com pessoas que valorizam a certificação. Então, coloquei isso como oportunidade, coloquei como restrição o fato de eu ainda não ter a experiência, mas a minha meta central ali no olho foi obter a certificação até o meio de 2021, ou final de 2021. E aí, por consequência, como ameaça, eu coloquei que eu vou ter que me adequar, vou ter que aprender, estudar a sétima edição do PMBlock, muito provavelmente. Então, aproveitar o teu gancho, já que você falou da sétima edição. O que acontece? Deixa eu devolver aqui o PowerPoint. Então, aqui, antes só de eu falar sobre isso aí. Aqui, gente, então, se vocês entenderem, é um canvas, isso vocês podem usar para qualquer projeto. Eu quis mostrar isso para vocês. E quem quiser trabalhar em cima desse modelo que eu pré-construí aí e ajeitar, tirar, colocar coisas para você organizar o seu projeto para ser aprovado o exame PMP, fique à vontade. E aí, se eu puder ajudar em alguma coisa, eu estou à disposição. Então, deixa eu só voltar aqui, peraí, carregar de novo o PowerPoint aqui para vocês verem. Então, a gente estava falando sobre isso. Então, vocês podem usar à vontade e aí pegar o gancho que, quem falou? Eu não perci a atenção no nome. Jaqueline Comate. Obrigado, Jaqueline, pela participação, pela colaboração. Obrigada, senhor. Oi? Falei obrigado, senhor. Imagina. Então, como a Jaqueline estava falando, tem muita gente que está em dúvida por que eu coloquei aí obter a certificação PMP até final de 2020. Porque o guia PEMBOC, que é a principal referência para o exame PMP, vai mudar. E a prova vai mudar bastante também. Ou seja, quem já tem pré-requisito e quem conseguir se preparar antes de encerrar esse ano, eu recomendo muito que você faça isso. Então, aqui que o Michel está falando que ele está bem parecido, ele não tem nenhuma experiência. Se você não tem nenhuma experiência, você não vai conseguir preencher os pré-requisitos até o final do ano, em termos de experiência. Mas, aqueles que estão próximos, vale a pena. E aí tem uma outra informação que talvez aqueles que já estão na fase final da preparação não saibam. quem pagar o exame até o dia 15 de julho, agora, portanto, daqui nove dias, é isso? É daqui nove dias, vai pagar só 260 dólares ao invés de pagar os 405. Só que, para isso, você tem que estar aprovado na elegibilidade. Então, quem, por acaso, já tem a carta de elegibilidade e está aqui no Brasil, fez inscrição pelo Brasil, porque isso é exclusivo de Brasil e África, esses valores diferenciados aí com desconto, quem está nessa condição vá lá, procure, saber no Customer Care, no atendimento do PMI, que pode ser que você consiga economizar aí 145 dólares. É um bom de 145? 260 é isso. 145 dólares. É um bom dinheiro. Então, vale a pena dar uma olhada nisso. Aí, quem quiser consultar no site da Easy Life, então, deixa eu puxar aqui o link para mandar para vocês também no bate-papo. Aqui tem toda a explicação de como funciona o Canvas aí que vocês acabaram de ver. Então, quem está aí e quiser pegar com QR Code, e aqui eu vou jogar também para todo mundo aqui o link do site do Easy Life Canvas. Ok? Continuando, então, aí vocês têm o site e tem o canal também. Então, vou jogar aqui o canal também. Vamos puxar mais um aqui. porque tem um canal que tem os treinamentos que eu tinha falado para vocês. Antes de ir à frente, deixa eu mostrar, mandar esse aqui também para vocês e mostrar para vocês lá no navegador. Espera só um pouquinho. Vamos sair um pouquinho daqui para não ficar no vácuo. Espera aí, que não era isso que eu queria, não. Então, aqui tem o site. Tem aqui todas as informações. Vamos ver aqui. Canvas. É para esse lugar que o link vai levar vocês. Aqui tem treinamento. Tem o link para o canal também. Tem um treinamento aqui de quase uma hora para usar o Canvas. Tem um monte de coisa aí que vocês podem usar de toda vontade. Vocês conseguem fazer o download aqui do Canvas. Então, quem quiser fazer, tem o para uso no Trello também. Então, aqui você consegue. Nós vamos ver daqui a pouco o Kanban. Tem um monte de informações aí. Então, tem à disposição de vocês. E no canal aqui tem alguns treinamentos. Então, tem aqui, Slive Canvas 1, 2, 3, 4, 5. São vídeos curtinhos que explicam como você usa esse Canvas online. Você pode usar a partir de agora totalmente gratuito. Vocês não vão pagar absolutamente nada para usar esse Canvas. Continuando, então, deixa eu achar aqui o meu PowerPoint. Estávamos colocando aqui. Estava falando do canal e agora nós vamos fazer o quê? Vou mostrar para vocês o Kanban. também criei lá um modelo de Kanban para quem já conhece o Trello. O Trello é uma ferramenta gratuita também. Ela tem alguns pacotes lá que você paga por funcionalidades, por alguns recursos adicionais que são pagos, mas a gente usa em projetos profissionais. Eu tenho muita experiência usando o Trello, casado, com o Canvas, onde tem uma usabilidade e uma eficácia muito grande mesmo utilizando ele com os recursos gratuitos. Vale a pena conhecer para quem ainda não conhece. Está escrito aqui o Trello com dois L's. Então, esse aqui é um modelo que eu criei. Também, para que vocês deem uma olhada, eu coloquei aqui algumas informações básicas. Coloquei aqui as entregas básicas. É muito fácil usar o Trello. Se vocês olharem o tutorial do Trello, derem uma olhada lá no help dele, na parte que ele tem lá disponível, você cria uma conta gratuitamente, como eu falei, e vocês podem baixar, então, esse Kanban aqui. Tem aqui o QR Code. Deixa eu mandar também aqui para vocês o endereço para quem não está lendo do QR Code aí, modelo de Kanban. Para que vocês consigam dar uma olhada. E eu vou carregar ele aqui para a gente dar uma olhadinha nele para mostrar para vocês. Eu já estou com a página aberta aqui. Então, como é que funciona isso aqui? Isso aqui é um modelo. Vocês vão entrar aqui. Vocês não vão conseguir... Espera aí que ele está como um particular. Vocês vão mudar ele para público, senão vocês não vão conseguir acessar. Agora que eu percebi. Então, o que vai acontecer? Como ele é um quadro público, vocês não vão conseguir mexer aqui se vocês conectarem nesse link. Mas vocês conseguem entrar aqui. Deixa eu vir de novo aqui porque eu fui muito rápido. Mostrar menu, mais, copiar quadro. Você vai vir aqui, vai colocar um nome. Estou no time aqui, mas se tiver algum time criado, não põe nenhum. Você põe aqui um nome, qualquer teste, parará, parará, parará. Ele vai criar uma cópia igualzinha a esse quadro aqui. E aí você vai poder usar. O que eu já preenchi aqui? Eu coloquei aqui as principais entregas para você não partir do zero. Coloquei aqui a evolução. Estão aqui para você colocar as atividades. E também coloquei aqui os links aqui para os diversos canais e modelos que nós falamos aqui hoje. O que eu faço normalmente nos meus projetos? Aqui onde vocês estão vendo Easy Live Canvas, nessa imagem, eu clico aqui, eu carrego a foto aqui depois que eu terminei o Canvas, eu copio a tela no Canvas Online e ponho o Canvas do projeto aqui. Ou seja, a gente tem uma imagem tem uma forma visual de enxergar como que o projeto foi concebido. Qual que é a ideia então desse Canvas? É você... Aqui nós estamos falando de um projeto para você ser PMP, mas mesmo assim você pode ter que negociar com a sua família um tempo e tal. Mas imagina que você está organizando, vocês vão ver no canal que eu falo sobre um projeto para organizar uma reunião de confraternização com a sua família. Então você pode organizar isso com a sua família. Estou fazendo isso com a minha família. eu organizei uma reunião virtual com a minha família, nós abrimos o Canvas, o pessoal entrou, começou a colaborar, todo mundo consegue. Se você compartilhar o quadro lá do Canvas, aquela apresentação no formato Google, que é esta aqui, vamos voltar aqui para vocês verem. Se você vier aqui compartilhar isso e colocar aqui as pessoas que você quer que participem no seu projeto, ou se você abrir o link, eventualmente você pode vir aqui alterar e abrir esse link para quem quiser, você vai ter o quê? Você vai ter todo mundo usando o mesmo arquivo. Então, eu já cheguei a fazer isso em workshop. Eu tinha até a intenção de fazer isso com vocês aqui hoje, mas eu achei que o tempo era muito pequeno para tanta gente envolvida. Então você tem todo mundo usando isso ao mesmo tempo. A pessoa vem aqui, pega um post-it, puxa para cá, vem aqui, escreve, ou seja, está todo mundo colaborando e você pode estar conectado através de uma ferramenta como o Zoom, como o Google Meet, como qualquer outra ferramenta conversando em paralelo pelo WhatsApp, sei lá, numa ligação telefônica, e todo mundo está trabalhando junto aqui, cada um no seu computador, cada um na sua casa, sem perigo, problema de contágio, você não precisa usar máscara e você vai usar de maneira colaborativa. Você pode usar isso para os seus projetos, você pode usar isso para projetos internacionais, ou seja, se você trabalha em uma empresa hoje que você tem as pessoas cada um na sua casa, aqui no Brasil ou em outros países, vocês podem usar esse Canvas à vontade. Nós vamos entregar agora nos próximos dias uma versão em inglês e uma versão em espanhol também. Então vocês podem usar à vontade, como eu falei, aqui tem o que? Tem o passo a passo de como utilizar isso. Então se vocês pegarem essa apresentação aqui no começo, tem uns slides explicando um por um e lá nos treinamentos no canal, desculpa reforçar isso, talvez alguém não tenha entendido, você tem os treinamentos. Aquele que eu falei da reunião de confraternização, isso aqui, projeto Um Novo Mundo. Você pode organizar com a sua família para aprender a usar isso, projeto para organizar uma reunião, um churrasco, o que você quiser, uma festa, um baile, alguma coisa para quando terminar a pandemia juntar com a sua família. Aproveita, usa aí e aprende a usar, depois você vai usar na tua empresa, nos seus projetos pessoais. E aí você vem para o Canva. Então aqui no Canva, o que eu costumo fazer? Voltei para cá. Eu pego depois a imagem do Canvas pronto e coloco aqui nesse lugar. Isso é uma documentação do projeto e funciona. Só um minutinho. Quando a gente bate o olho no Canvas, você lembra que você conversou com as pessoas na reunião lá no começo do projeto. Você vai usar isso aqui principalmente na concepção inicial do projeto. Então você vai juntar com as pessoas que vão participar daquele projeto. Gente, vamos entender o que é esse projeto, quais são as principais informações dele. Vamos nos organizar, vamos fazer um planejamento inicial. Esse tipo de ferramenta ajuda muito a fazer isso. Alguém perguntou algo aí? Não? Está até aberto sem querer o microfone. Bom, está aí o modelo do Kanban para vocês. Aqui tem o Easy Script, que é o roteiro de estudos. Então isso aqui é um roteiro de estudo completo, que envolve toda uma metodologia, que aí quem faz os cursos do Easy PMP, aí tem esse roteiro de estudo baseado em metodologia científica, tudo que aí não dá para explicar tudo aqui para vocês. Eu vou passar um link depois de um vídeo para todos vocês, que tem uma aula experimental que você vai poder degustar, uma aula de degustação, na verdade. Você vai poder experimentar e olhar tudo isso que nós estamos falando. Deixa eu voltar aqui para o PowerPoint. Então já mostrei para vocês os scripts. Está aí colocado o script. Aqui. E aí eu queria falar um pouquinho do EAD, do nosso Easy PMP AD que nós vamos lançar. Já está pronto, nós estamos fazendo os últimos testes. Quais são as diferenças dele para quem está já se preparando para o PISAMP MP? Nós trabalhamos com uma ordem mais provável dos processos. Então se vocês depois olharem aquele script com calma, e aí eu vou ficar à disposição depois para tirar dúvidas, você vai ver que a gente não aborda por área de conhecimento, para quem já conhece o Guia PEMBOK. A gente aborda pela ordem mais provável dos processos. A gente tem centenas de feedbacks de alunos que dizem que isso facilitou muito responder as questões no Exame PMP por ter aprendido nessa ordem. As aulas são assíncronas, ou seja, elas estão todas gravadas. Você vai poder estudar no horário e no local que você quiser. Nós estamos usando uma plataforma profissional que é o Moodle, que eu já vou abrir aqui para vocês terem uma ideia. O Exescript, então, é um roteiro exclusivo de ensino para você organizar esse projeto para a sua aprovação. Nós temos um índice de aprovação de mais de 95% dos alunos que fizeram a prova, ou seja, que foram lá e fizeram a prova. Você vai responder mais de 2 mil questões, algumas repetidas, que você vai responder mais de uma vez, em formato de simulado durante as aulas, porque a gente projeta as questões durante as aulas para que você já responda e depois individualmente. E nós estamos aplicando esse método há mais de 13 anos. Então, está mais do que consolidado e nós temos certeza de que funciona. A última toma que nós fizemos presencial, por enquanto, todos os alunos que fizeram passaram o exame. E aí, tem um ambiente Moodle, então, que eu vou abrir para vocês. Eu vou ter uma imagem aqui, mas ele está carregado aqui. Onde nós temos todos os módulos, você tem o progresso, você tem aqui os simulados, tem as aulas gravadas. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ele vai abrir a aula, você vai assistir a aula. As aulas são todas nesse formato aqui que vocês estão vendo, tendo o PowerPoint aqui do lado e com a imagem aqui desse lado. E aqui você pode melhorar também a qualidade da imagem. Então, você tem aqui pulando um pouquinho para frente, essa aqui é a primeira aula. Esse é o formato das aulas. Pronto, se não ficam dois Andrés falando aqui, não vai funcionar muito bem. Aqui a gente tem também os simulados, tem relatórios dos simulados. Ele está restrito, ou seja, ele vai liberando as aulas de acordo com o que você vai trabalhando. Você tem para cada módulo uma apostila. Então, você vai poder fazer o download da apostila, você vai conseguir estudar aqui, acompanhar os seus estudos, tem todo o material aqui. E tem o quê? Tem aqui no começo dúvidas. Todas as suas dúvidas vão ser respondidas por mim. Eu vou responder e vou atender a todos os alunos ou em grupo, através aqui do plantão de dúvidas ou individualmente. Eu faço questão de acompanhar todos os alunos para até o momento em que eles efetivamente façam o exame e sejam aprovados. Então, eu vou acompanhar vocês até vocês passarem. Vocês vão ter que me embolir quem quiser fazer o curso. Continuando aqui, deixa eu passar mais algumas informações que eu já estourei meu tempo. 20 horas, ainda não, mas está quase. O que mais temos aqui? Deixa eu tirar as janelas da frente aqui que eu não estou enxergando. Nós temos uma promoção, não me confirmaram a data ainda, mas a princípio até o dia 15 desse mês. Nós vamos, quem quiser, depois vai registrar o interesse aqui. 50% de desconto para quem está nesse webinar. Quem já foi aluno ou ex-aluno da Vanzolini ou da Ezeboc, que é a minha empresa, não comentei com vocês, o método é meu, minha empresa se chama Ezeboc e eu tenho uma parceria com a Vanzolini. Então, nós estamos aplicando esse treinamento juntos. Até dia 15 vai ter um desconto muito especial aqui para ex-aluno. O ambiente está disponível agora nos próximos dias. Não conseguimos precisar ainda, mas eu mostrei para vocês. Ele está já testado, está pronto. As aulas, tem algumas aulas disponíveis para degustação e já comentei que o PMA está praticando um desconto de 145 dólares até dia 15 para quem está aí já com o pré-requisito. Procura saber lá que você vai economizar um bom dinheiro. E o exame vai mudar muito a partir de janeiro de 2021. Então, quem já tem o pré-requisito, vale a pena dar uma olhada para que você faça o exame, se prepare e faça o exame antes. É muito importante você pensar nisso. E quem quiser registrar o interesse, então tem aí o formulário, deixa eu pegar aqui o link para mandar para vocês aqui também. Quem registrar o nome aqui nesse formulário que eu mandei para vocês aí, peraí que eu não sei se eu estou com o link na frente aqui, deixa eu ver se eu peguei o dinheiro. Tá. Vai conseguir o exame vai ter esse desconto garantido. Pronto. Está colocado aí. Estou aberto para dúvidas. Quem quiser perguntar alguma coisa, quem quiser aproveitar o conhecimento do Canvas e do Trello, fique à vontade. Pode aproveitar. Vou mandar todos os links aqui para vocês de novo. Para quem quiser copiar, eu acho que ele não aceita. Eles estão todos aí. não entendi quem está com o pré-requisito. Perroche, não sei qual é o primeiro nome. É o seguinte, os pré-requisitos são aqueles que eu perguntei lá no... Deixa eu voltar lá. Nesse primeiro questionário que eu passei para vocês aqui. Então, se você tem mestrado ou doutorado, quais são os pré-requisitos para você poder se submeter à elegibilidade? Ou seja, para que você vai comprovar que você tem o pré-requisito para fazer o exame de certificação? Se você tiver um mestrado ou um doutorado, você precisa ter no mínimo dois anos ou 24 meses, um período de 24 meses que não necessariamente consecutivos nos últimos oito anos. Ou seja, do dia que você aplicou até para trás, até oito anos ele considera. E 35 horas de treinamento. O que são essas horas de treinamento? Pode ser se você fez um curso, por exemplo, de graduação de pós-graduação que você tinha uma disciplina de gestão de projetos de 40 horas? Já vale. Você fez um curso na sua empresa? Vale. Se você tiver um certificado, vale. Você fez um curso preparatório para uma certificação ou para a certificação PMP? Vale. Também vale. E além, aí então, o que varia aqui? Para todos eles são 35 horas de treinamento ou educação. Ou seja, uma formação se você teve disciplinas de gestão de projetos. A diferença é o tempo de experiência. Então, se você tem mestrado ou doutorado, dois anos ou 24 meses. Se você não tem mestrado ou doutorado, mas é graduado, ou seja, tem um curso de graduação com no mínimo quatro anos, cursos de dois anos de curta duração que a gente tem aqui no Brasil, eles não aceitam. Você precisa ter um ano a mais de experiência, três anos ou 36 meses nos últimos oito anos. E se você não tem graduação, tem só o segundo grau completo, você precisa ter no mínimo cinco anos ou 60 meses de experiência nos últimos oito anos. Então, esses são os pré-requisitos para você estar elegível a fazer o exame. Deixa eu ver aqui quem já iniciou a validação e documentação no site do PMI ou quem entende que já está qualificado pode iniciar amanhã o processo no site. Você diz o processo, o processo aqui, eu não sei se você está falando do processo de submissão da elegibilidade ou do processo do treinamento. se você já submeteu para o PMI, eles vão te responder no prazo que está colocado lá que é de cinco a sete dias úteis para a resposta deles. Então, você precisa verificar se já deu esse prazo e se já te responderam. Se você estiver falando com relação ao treinamento, o P. Rocha que eu não sei o primeiro nome, nós vamos ter logo mais, aí você vai registrar através desse formulário que eu passei aqui e está aqui, na verdade, você vai garantir o desconto. Deixa eu ver o que mais aqui. O Fábio Santos. O senhor conhece algum tipo de software tipo Trello que eu consiga... ...para trabalho voluntário e para PDU depois. Agora, você montar uma disciplina, você estruturar um curso, você organizar um evento como eu sei que você organiza. Tudo isso é projeto. Então, para esse caso, vale. Depois, se quiser, me procure em off e eu te ajudo a analisar se eles considerariam os projetos que você tem aí para comprovar. Mariana, como comprova a experiência em projetos? Eles vão pedir para você preencher lá no application e aí eles vão emitir um documento que a pessoa que você indicou como contato vai endossar essa informação. É assim que funcionava. Eu não sei se eles adaptaram isso também porque eles mudaram um pouquinho o processo. Mas, basicamente, é ter alguém que endossa aquela informação do projeto que você tem. E aí você vai mandar isso para o PMI Global se você for escolhido para a auditoria. Senão, simplesmente, não vai precisar. O processo de submissão dá tempo para aproveitar o desconto? Vai depender do tempo se você conseguir preencher bem rápido porque você tem de cinco a sete dias para eles responderem. eu mandaria deixa eu escrever aqui customercare arroba pmi.org manda para eles lá e pergunta fala que você já está preenchendo se eles conseguem segurar o desconto para você. Quem perguntou isso é o Perrochi de novo não sei se é homem ou mulher o Pleca já falou André fiz pós-graduação em gestão e tive 80 horas é válido? Sim, se você tem uma disciplina de 80 horas em gestão de projetos é válido. Qual o tempo de inspiração da certificação PMP? Três anos? Não se preocupa por enquanto com o que você precisa comprovar para recertificar. Basicamente, você vai ter que comprovar atividades de participação em projetos ou de ensino aí sim, vale você ter atuado como professor na área você participar de seminários de eventos você precisa ter 60 PDUs em três anos ou seja, 60 horas de atividade em projetos em três anos e não precisa fazer o exame de novo que é uma pergunta comum você vai ter que comprovar essa atividade só. Então, também quero obrigado mais alguma pergunta, gente? Bom, deixa eu então eu mandei já o link do interesse para vocês já ele está aqui já teve mais duas pessoas que responderam aqui deixa eu botar o QR Code de novo aqui se o pessoal quiser responder que tem interesse mais alguma dúvida Ricardo achei aqui peraí Tiago poderíamos passar o link qual o link que você quer Tiago manda de novo para mim aí Ricardo no preenchimento da inscrição precisa detalhar as áreas de conhecimento na descrição dos projetos que participei não antigamente você tinha que colocar os grupos de processos e tinha algumas atividades que valiam mas você não precisa não dizer qual era de conhecimento você vai descrever o projeto basicamente dá uma olhada no application form lá que ele está bem simples agora facilitou bastante o Tiago já conseguiu aqui o link que ele queria obrigado você Ormeni quem mais mais alguma dúvida eu não estou vendo que horas são aqui meu relógio não estava aparecendo passei nove minutos a prova é aplicada em qual cidade na verdade você vai fazer a prova da sua casa agora você está em cima de proctor você vai fazer ou da tua casa ou do escritório você faz pelo computador a prova tem um processo todo eles vão examinar vão filmar você vai ter que tirar fotos ou filmar o ambiente onde você está e uma pessoa vai ficar acompanhando o teu exame tem uma pessoa que vai te acompanhar tempo de duração do curso como ele é assíncrono ele você vai fazer no seu tempo mas o que é normal o tempo de preparo de dois a três meses dependendo da quantidade de horas que você tem para estudar tem gente que consegue fazer em menos se você tiver o dia todo livre e conseguir fazer um trabalho mais intenso você tem uma ideia você vai precisar de umas 170 horas de preparo mais ou menos então se você estudar estudar muito no mesmo dia também não compensa eu diria que por volta de um mês e meio talvez um trabalho bem intenso você consegue se preparar e fazer o exame sugiro internet estável é o que sem dúvida precisa certificação vai ficar mais difícil após o lançamento de 7.2 são Débora sem dúvida ela vai ficar mais difícil ela vai abordar mais ambientes ágeis as questões são e metodologias ágeis as questões vão ser muito mais situacionais que são as questões mais difíceis ou seja aquelas questões que te colocam numa situação e você tem que tomar uma decisão a prova já está ficando um pouco assim ela está falando muito de mudanças feedbacks que a gente tem recebido dos alunos aumentou o índice de questões relacionadas à gestão de mudanças que é uma coisa importante então eu arriscaria que sem dúvida ela vai ficar mais difícil se você tem pré-requisito e você tem condição de se preparar pagar o exame e fazer antes que eu recomendo aí as pessoas às vezes perguntam o seguinte ah, mas aí vai valer menos a minha certificação porque eu tirei na sexta edição bobagem ninguém pergunta você é PMP você tirou em qual edição do Gepenbock não tem nada disso vai perguntar se você é PMP ou não só isso então não se preocupe por exemplo de ter uma certificação defasada porque você tirou na sexta edição eu tirei na terceira edição do Gepenbock nós estamos indo para a sétima agora então não significa nada isso tá mais perguntas Toriuma deixa eu ir rodando aqui os slides finais da da Vanzolini tá então aí tem algumas promoções que são normais aí da Vanzolini fora as que eu já apresentei para vocês essas aí são as normais estamos aí nas redes sociais Vanzolini está aí por companhia e quem quiser se conectar via LinkedIn tem aí o meu LinkedIn quem quiser escrever aí no chat para o pessoal se conectar também fique à vontade enquanto estamos terminando aqui ainda temos 49 heróis conectados bom tira eu e o Lucas 47 heróis conectados quem quer perguntar mais alguma coisa eu que agradeço Ninguém quer perguntar mais nada eu vou encerrar eu que agradeço Fábio muito obrigado gente uma boa noite e quem depois tem o meu contato aqui além do LinkedIn quem não quiser conectar no LinkedIn eu vou mostrar já o meu e-mail obrigado Pedro Pedro está sempre um prestigiano Débora obrigado Sérgio Luciano obrigado Cláudio obrigado estou parecendo o Silvio Santos a caravana de não sei aonde a caravana de Leatuba a caravana de Campinas boa noite muito obrigado para você também Nicolas Thaís boa noite obrigado Lauro boa noite obrigado caravana de Santana obrigado Sérgio boa noite Pemboca versão 7 será lançado quando estão dizendo no segundo semestre agora alguns falam em outubro outros falam em dezembro está aí no forno vamos ver quando é que vai confirmar isso por enquanto não tem uma confirmação oficial dessa informação olha caravana de Sorriso Mato Grosso obrigado Luciano eu que agradeço Michel Michel Paixão falou bem muito obrigado Inimar acho que é Inimar está um pouquinho difícil de ler aqui eu que agradeço a participação de todos vocês muito legal iPhone André vamos conversar mais sobre isso sim vou passar aqui agora então o meu e-mail está aí o meu e-mail deixa eu escrever aqui também no chat levo.ricard arroba easyboc .com.br quem quiser entrar em contato também estou à disposição Caravana de Osasco obrigado José Marcos valeu Edinaldo muito obrigado gente estou à disposição se eu puder ajudar em alguma coisa um abraço boa noite obrigado pelo tempo de vocês e aí o meu e-mail o meu e-mail é um abraço